Ruas de São, Ruas de São Paulo Porra foi nas ruas de São Paulo Eu fiz um monza, pareceu a maceragem Ruas de São, Ruas de São Paulo Rimas quentes, máquina de ponte Peço ao pai que essa fonte nunca cabe Hoje um forte abraço, faço calma e a voz Tipo um golo e um maço Tô de Michael, Kors e Praza Tô com o magrão e o prazo Pelas ruas de São Paulo É que a noite é mais escura Perto do amanhecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer A noite é mais escura Perto do amanhecer Você vai morrer ou você vai matar Vai matar ou vai morrer Oh, oh, oh Até ele parar Até ele parar Se eu tenho a cara Até parar Provo, vovô, vovô Nunca vão tirar nós aqui da praça Porque se tirar nós aumenta o decibéis Você tá ligado que eu não engano Ninguém igual o pastor faz com os fiéis Você sabe que nesse jogo Você acaba debaixo dos pés Tá ligado que mesmo vindo do banco Eu garanto que hoje eu quebro a perna No camisa 10 Não sou camisa 10 Pastor e fiéis Minha medalha é de bronze Você tá preocupado em ser o camisa 10 Minha camisa é a 911 Entendeu? Por isso que eu sou diferente No campo eu sou potente No campo você é ausente E nem nem falar de bandeirinha Que você deu um cruzado Eu acabo com a sua patente Ela falou que demorou, mano O número é esse Tá ligado então? Eu vou mandar você pra aqui Que eu sou morto com o mic na mão Mas na verdade Seu número é outro Você não entendeu Prista ali na de vitrine O número que você vai carregar Na sua cota É um novisório Porque eu te mato Isso vai ser crime E novisório eu não carrego E não carrego Você sabe o que eu falo pra vocês Tempo que eu acabo com esse prego Ele que vai ter que ligar pra 153 Bombeiro, sabe? Parceiro, te matem Tá bom do fire Cê acha que cê é bom? Te mastiguei no freestyle Eu não ligo o 5-3 Agora eu entro aqui Agora eu vou divertir no esses pivete Tá ligado que eu não ligo o 5-3 Isso foi um assalto pra vocês Eu fico sete Aí, vê Tá ligado que Agora fazendo freestyle Eu não sou comum Só que esse sotaque foi um assassinato Fala que foi sacato Assim não sei ter vitio Ele quer falar de artigo E eu sou articulado Mas agora eu mantenho o proceder Eu vou bater na cara Desse abobado aqui E praticar o artigo Que é 59E Sabe? É dessa forma Que não vai ter norma A sua mente caiu no abismo É 500E9E É pra você aprender Que sua mente ainda tá presa No nenhum presídio Ela tá presa no presídio Eu vou sair dela Não entendeu Na Pokédex Até porque Posso apresentar ela na tela Como se fez O Dexter e o Afro-X Mas eu sei que é 509E Cê não entendeu Tomou no cu Até porque Eu mando 118 pontos Pra cada um dos mortos Que tem vindo o cara tirou Pokédex Por isso que agora Você se assola Eu que sou o Ash Você que tá flex Mas eu que te prendo Dentro da minha Pokébola Tá? É dessa forma, rapá Cê aprendeu Agora cê amanhou Come uma goma no Mi E o NG Vai gomou, gomou, gomou Gomanou A gente tá pegando A gente tá pegando não, cê está ligado, joga a mão pra cima! Segura o BA, 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 e quando eu bato, você sustenta, a sua viagem não lhe valeu nada, pode devolver uns 4 e 40! 4 e 40, como assim? Vou explicar bem se babaca, 4 e 40, eu vim da favela, pulo a cancela junto com a catraca, é! Que eu tô ligeiro, ele falou que ele é o trem, eu quero o DIN do passageiro! Cê quer o DIN do passageiro, pô, marreteiro, pô, sério que cê mandou essa rima, John? Cê pulou a catraca, só que cê perde a linha, eu pulei a catraca e piso em cima do guardinha! Demorou o vacilão, piso em cima do guardinha, demorou seu vacilão, eu te ajudo e depois disso nós joga ele no vão! Entendeu? Por isso que tá dentro dos conformes, nós é homem aqui no mic, ele só é homem de uniforme! Mentira, caiu na hipocrisia, ele não me ajudou, perdeu a mercadoria! Na mão, na linha, cê sabe que é assim, deixei seu olho lilás, parei na linha, mas sim! Perdi minha mercadoria, mas cê vai tomar um tapa, minha mercadoria é rima e essa porra nunca acaba! Sabe que agora a Hulk em lua chega aqui na pista, mas é do trem, os próprios dos alquimistas! Próprio alquimista, me chamem de Machiavel, você cai pra pista pra fazer o seu papel! Mercadoria é rima, na moral, você cata, se a sua mercadoria é rima, a sua tá barata! Eu vou te falar, tá muito barata, pra plateia eu vou explicar! O papo não era guarda, vou te conscientizar, ele é tão barata, até o guarda corre pra pegar! Uouuuu! Ai 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 ai! Terceiro! 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 Eu passei bem perto o bônus! Não sei, vamos pros jurados, vamos pra primeira volta aqui pra plateia? 3, 2, 1! Terceiro round! É! Aceita! Pede com vontade pra virar, não é humildade não! É, entendeu né? Mas vocês pediram o terceiro, então levanta a mão pra cima aí, sem maldade! Sem escrever essa parada, pegar fogo, jogar vibe! Isso aqui é uma troca de energia, certo? DJ do França! Viva! Viva! Aê, essa boizinho tá na casa, hein caralho, daquele jeitante! Puxa, vem com nós, não abaixa não, não abaixa não! Ei! Uou! 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 Jou! Uou! Uou! Cê não perdeu nada pro rap, você nunca vai ganhar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Viva! Uou! 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 Ah! 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 Demora então que eu vou mandar um papo cruel! No seu freestyle cê falou que é maquiavel! Sou um exército de um homem só na levada E hoje você vai temer madeira entalhada Essa madeira é entalhada, beleza Cê sabe que é assim, eu te bato na descenda Não sou maquiavel, é verdade é maquial Só que eu sou um aborígine, madeira é um funeral Madeira é um funeral, eu tenho um arsenal bélico Vem ser maquiavel, já eu vim ser maquiavélico Cê não entendeu o que é, no passado Eu vou te atropelar no Monza Macerati Maquiavel, maquiavélico, pode te homicigo Isso é uma desculpa de um cu que não é um livro Maquiavel, é maquiavélico Só que esse ideia é a arte da guerra que o Willy te chama Anuli o livro, demorou aqui na revolta Quando eu fui ler o livro, o livro que me leu de volta Cê não entendeu, não deixo pra depois Eu li o Senhor dos Anéis e escrevi a parte 2 O livro que me leu de volta, só que fui o sumário Por isso que você, pra mim é um otário Eu repeti de ano, achava o cara burro Porque investe em presente, eu respondi a futuro Demorou, mas acho que você não tem estudado Cê não entendeu, eu te explico o meu aliado Cê não entendeu o que eles fizeram no versado Você gritava futuro e eu gritava passado Eu gritava passado, chegado Se eu grito meu passado, ninguém me escudaria Porque o meu passado ainda é o presente De toda essa gente que vem da periferia É, é, é Provo, dentes em cima Com o meu desculpa Simples do céu Té, é, cigaretto Ó o dor Segura, por favor Parんで rima Barulho para aquilo Ó Ó Dá hora diferente, mentimentente Barulho pra o Willy É Ó Em 3, 2, 1 Win it, próxima fase Pesado, mas aí, barulho pro Quilu também, minha tropa Daquele jeito Ruas de São Paulo Porra foi nas ruas de São Paulo Eu fiz um monza, parecia uma maceragem Ruas de São Paulo Rimas quentes, máquina de ponte Peço ao pai que essa fonte nunca cabe Hoje um forte abraço, faço com a minha voz Tipo um gole e um maço Tô de Michael Kors e Praza Tô com o magrão e o Praza Pelas ruas de São Paulo